Ao chegar, neste momento, a 75% da população totalmente imunizada, o Governo do Estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. A partir do sábado, dia 11 de dezembro, não será mais obrigatório em todo o Estado de São Paulo o uso de máscaras ao ar livre.